Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou gravar mais um vídeo mostrando para vocês o replante de uma mudinha, de um cake. E como vocês fazem para vocês tirarem o cake, né? Então, desde já, meus amores, eu quero pedir para vocês aí que são inscritos no meu canal, que gostar desse vídeo. Deixe o seu like, né, os seus comentários, que vai ser sempre bem-vindo. Seus comentários são muito carinhosos e eu fico muito grata a cada um de vocês por deixar seus comentários aí. Que eu posso responder, eu respondo todas, tá? Todos, comentário. E quem não for inscrito, que gostar do meu vídeo, deixe o seu like, seus comentários. Se inscreva para que o meu canal venha a crescer cada dia a mais. Porque tem muita gente que assiste meus vídeos, né, mas não se inscreve e não deixa aí o seu like, né? É muito importante, né, se inscrever, deixar o seu like aí para que o nosso canal venha a crescer cada dia a mais. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui um cake, né? Isso daqui, gente, olha, é uma orquídea que o bubo dela está secando, né? Está secando, ela está morrendo. Quer dizer que ela está morrendo, olha. Olha só, está ficando feia, olha. Aqui foi um... Esses cinco bubo eu ganhei de uma amiga minha, que é a sempre que me dá a orquídea mesmo, a mesma pessoa. E eu plantei ele aqui para ver se eu conseguia salvar, mas aí saiu esse cake, olha, como eu já tinha mostrado para vocês. Olha, isso aqui que é um cake, né? Olha só. Olha como que ele está de raiz. Então, gente, essa é a hora certa de vocês tirarem um cake de um bubo secando ou de uma orquídea mesmo que está aí colocando o cake, que é brotos, brotinho, isso é que se chama cake, né? Então, eu vou tirar ele, vou plantar, vou mostrar para vocês. Tem duas coisas fáceis de tirar, você droba ele assim, ó, com jeitinho, olha, e ele já solta, ó, facinho, ó, de sair da orquídea, sem quebrar a raiz. Aí, se ele não conseguir, se você não conseguir tirar ele drobando, você vem com alicate, olha, e corta ele aqui, ó, deixa eu mostrar para você, sem machucar a raiz, ó. Vou pintar aqui, olha, cortei, olha, gente, tá vendo? Olha aqui a raiz, não machuquei nenhuma raiz dele, ele está lindo, eu vou replantar num potinho pequenininho. Essa aqui, por enquanto, eu vou deixar para ver se tem como nascer mais broto, alguma coisa, e vou replantar ele com vocês. Olha, gente, vou colocar aqui, ó, para drenar o potinho, eu vou plantar nesse potinho, ver se vai dar certo aqui, porque ele é muito pequenininho, então, você não pode ser pequenininho. Olha, vocês colocam isopor ou pedra brita para drenar, né? Vou colocar um pouco de cavão, que é o meu substrato, ó, um pouco dele. Vou botar ele aqui, ó, só que a raiz, como que a raiz está tão aérea, eu vou colocar assim, ó, vou tentar, ó, tentar colocar assim, como que a raiz está assim, olha, gente, olha. Não sei se está dando para vocês verem, eu vou colocar a raiz assim, porque ele é pequenininho em vaso, então, não vai dar para me encaixar a raiz toda junto dele. Mas, eu vou colocando aqui o cavão, ó, para segurar ele. Vou replantar com vocês esse broto, tá? Eu uso, gente, cavão ou casca de pino, mas eu estou mais agora usando nas minhas orquídeas, cavão. Olha, e sempre vocês têm que apertar para ele ficar seguro no vaso, sempre. Ele não pode ficar solto no vaso, porque se ele ficar solto, ele acaba morrendo. Ó, e vocês têm que plantar só a orquídea aí no vaso certo, para que ele venha ficar firmezinho. E que ele venha, ó, tá vendo? Ficou bem firme, ó, no cavão aqui. Ó, tá bem firme, ó, não tá chacoalhando, gente, ó. E a raiz ficou para fora, porque a raiz não cabia aqui, dentro do vaso. Depois, ela vai dar um jeitinho, vai se encaixando aqui, como eu já plantei um aqui. Olha, vou mostrar para vocês. Eu plantei esses dias, olha, nesse vasinho, olha. Tá vendo? Olha, junta assim. Tá vendo, meus amores? É desse jeito que vocês têm que plantar um cake, tá bom? Agora, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Outra aqui, eu vou replantar, olha, porque... Ela está aqui nesse cachipô aqui grande, mas ela está aqui dentro, ó. Olha como ela está. É uma catileia. E ela está com a raiz toda para fora, assim, ó. Olha a raiz dela, que linda. Olha. Aí, eu vou colocar ela direto nesse daqui, nesse vaso. Olha, eu vou colocar a drenagem, né? Mostrando para vocês aí a drenagem. Do isopor. Deixa eu pôr ela aqui. Vou colocar aqui o cavão, gente. Está aqui já na bacia. Na minha frente. Agora, eu vou tirar ela daqui de dentro. Olha. Ela está segura aqui, a raiz dela está um pouco segura. Ó. Vou mudar ela, gente, com vocês. Olha. Olha aqui. Tá vendo? Não dá para me gravar sem eu estar segurando o celular, né? Mas, eu vou tentar aqui plantar ela junto com vocês. Ó. Ela vai ficar mais espaçosa. As raízes vai pegar no cavão. Ó. E ela vai ficar bem segura aqui, gente. E ela vai amar aqui. Ó. A nova casinha dela. Ó. E, gente, já plantei com vocês. A raiz ficou para dentro, né? Deixa eu colocar mais aqui, para ela entrar para dentro. A raiz. E o vaso é maior. Olha, gente. Olha aqui, como que ela ficou. Plantada, olha. Está vendo? No cavão, gente. Ó. Está vendo, meus amores? É desse jeito que se planta uma orquídea. Deixa eu pegar aqui o celular. Ó. Para tentar mostrar melhor. Ó. Está vendo? Esse é o meu replante com vocês. Plantar essa catilé aqui. Ficou ela... Ficou bem segura, né? Eu vou colocar mais um suporte nela, um pauzinho, para segurar ela melhor. Né? Porque ela ainda está um pouco balançando. Mas... Você tem que sempre, é... Apoiar a sua orquídea direito no vaso. Para ela ficar firme, sem ficar balançando. Gente... Ela, a orquídea não pode ficar balançando, folgada no vaso. Ela tem que ficar no vaso. Ideal para ela ficar segura, ó. Já apoiei ela mais, ó. Está vendo? Ela já parou mais de balançar. Então, é isso, meus amores. Replante com vocês. Como tirar o cake e como replantar uma orquídea no cavão. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo mais, eu quero passear pelo meu orquidário, mostrando para vocês. Como que as minhas orquídeas estão. Linda, maravilhosa. Tá? Então, é esse o vídeo de hoje. Beijo no coração de cada um. Tchau. Ficam todos com Deus.